Olha o desenho que eu fiz! Deixa eu ver! Misericórdia, meu Pai Eterno! Que diabo de desenho é esse, meu Deus do céu? Será que é o que eu tô pensando? Mas, Gael, quem foi que ensinou a você fazer esse desenho? Foi a minha professora! E se a professora tá com o juiz aonde que tá ensinando a fazer essas imoralidades na Escolói? Eu vou mostrar à tua mãe esse desenho, viu? E qual o problema desse desenho, Gael? Por acaso você sabe me explicar que desenho é esse, Gael? Tá de cabeça pra baixo! De cabeça pra baixo? Vala-me Deus! Isso é o quê, o quê? É uma bicicleta! Uma bicicleta? Sim, Gael, uma bicicleta! Uma bicicleta? Você sabe o que é o quê? Não, eu não tava achando nada, não! Não tava achando nada, não! Ficou muito bonito sua bicicleta! Pega e leva pra casa! Vai pra casa com ele! Meu Pai Eterno, ultimamente eu tô pensando muita besteira, meu Deus do céu! Eu tenho que fazer uma lavagem cerebral! Eu já tava até pensando em denunciar a professora, a mãe desse menino, meu Deus do céu! Misericórdia, meu Deus, pelos meus maus pensamentos! Ultimamente eu não sei onde é que eu tô com minha cabeça! Tchau! Tchau! Tchau!